Eu tô achando o maior barato, brother. Tipo assim, a primeira pessoa com quem eu iria mandar seria a Lari. Imagina engatar numa parada maluca com a Lari agora. Mas é isso que eles querem, mano. É, mas assim, eu acho o maior barato porque a parada tá vindo no... Tão natural. Tão natural. Que... É muito lerdo, cara. Que natural. Tu tá num programa, imbecil. Caralho, cara. Ele tá achando que ele tá na malhação mesmo, cara. Olha só. Ele tá encarando uma decisão da produção como se fosse um robô que tivesse decidido mesmo, tá ligado? Olha só, é tão natural, tá ligado? O cara que é meu concorrente, entre aspas, pelo coração dela, foi e entrou no túnel. Tá tudo encaixando. Caralho, é a produção que tá fazendo isso, mano? Que não foi pensado. Pode crer, pode crer. Mano, a Lari é carivoca. Seja tralha, tá ligado? Mano, sério, isso aqui é um episódio de malhação. Isso aqui é um episódio de malhação, mano. Juro, juro por Deus. Olha isso, cara. Olha isso. Olha essa cena, cara. Olha essa cena, mano. Olha só. Eu vou voltar. Eu vou ter que voltar. Eu vou ter que voltar. Seja tralha, mano. Tô achando uma barata, mano. Tipo assim, a primeira pessoa com quem eu iria mandar seria a Lari. E tipo assim, a roupinha dele, o cabelinho dele, tá ligado? Tipo, todo com gelzinho. Ele tá com a camisinha, porra, botuadinha. Você já tralha, mano. Aí ele... Imagina em gato. Tá numa parada maluca com a Lari agora. Mas é isso que eles querem, mano. É, mas assim, eu acho mal barato. Porque a parada tá vindo no... Tão natural. Tão natural. Que não foi pensado. Pode crer, pode crer. Mano, a Lari é carivoca. Aham. Seja tralha, tá ligado? Aham. Seja da pena, mas ela pode... Ela tá com o Paulo, porque o Paulo mandou a V ali e tal, não sei o que. Mas não é o perfil dela, tá ligado? Seja tralha. Não sei o que, pega, faz acontecer e... E panco. E ele vai. Não dá mole, mano. Vai, vai, vai. Eu vou morrer. Vai chegar ali... Hã? Devagar, olhando, vê a situação e aí eu tomo uma atitude. É em tralha mesmo. Olha ele... Moleque, parece o episódio da Patrôs Crianças, tá ligado? Que o Michael ensina o Tony a ser um gangster, tá ligado? Aí ele... Anda baixado, pega as notas do chão, tá ligado? Ele meio que... Tá ligado esse episódio, moleque? Quando eu entrei e vi que era um cara, eu falei... Pelo que eu sei, os meninos são héteros do outro lado, não tem nenhum bi, né? Não que tenham me falado. E aí, tudo bom? E de repente, fui surpreendida por uma pessoa completamente diferente. Falei, é não, te conheço. Eu sou o Henrique. Henrique? Você é a dupla de quem? Você é a dupla de quem? Do Matheus. Caralho, vai entrar uma dupla nova! Do Matheus? Seu nome? Bettina. Bettina? Bettina. Matheus. Matheus? Você é amiga de quem? Eu sou amiga da Lisa. De quem? Da Lisa. Da Lisa? Eu sou amigo do Henry. Matheus, quem é do Henry? Caralho! Do Henry. Eu não conheço nenhum Henry. Ué, será que eu tô no programa certo? Eu não sei, não entendi ainda. Bom, bom, bom!